Esta semana, os alunos do curso de formação profissional para a carreira de praças da Polícia Militar da Paraíba iniciaram o treinamento de defesa pessoal na série do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cajazeiras. A disciplina repassa conhecimentos e técnicas de uso legal da força por meio de práticas das artes marciais, preparando os futuros profissionais de segurança pública para utilizar métodos não letais de defesa, controle e mobilização segundo o princípio da proporcionalidade, garantindo assim a integridade física pessoal e do agressor. De acordo com o instrutor da disciplina, o sargento Gerne dos Santos, que é graduado em artes marciais, Inicialmente, os alunos aprendem sobre o uso da legalidade da força e sobre a conduta profissional para, posteriormente, executar treinamentos de queda, amortecimento, rolamento e outras técnicas. É um trabalho que nós realizamos aqui no 6º Batalhão, no FAP, de extração do cidadão do veículo após ele se recusar, a pedido, várias tentativas, ele se recusa a sair, então nós temos que extraí-lo, entendeu? Então, os alunos, uma aula anterior, participaram em outro sistema, aprendendo, e hoje foi feita a realização como seria a realidade, né? A extração do cidadão, após várias conversas, trazer ele para o chão, algemá-lo e, se possível, conduzi-lo à delegacia. Graças a Deus, essa turma que está aqui, como as outras, o interesse é muito grande pela área de defesa pessoal, já que é uma aula prática, né? Não é uma aula que fica ali cansativa, nós temos a teórica, é lógico, mas também nós temos a prática que é isso que você acabou de ver, a realização desses exercícios. Assim como os outros, dentro da sala de aula, condução com tonfa, condução com algema, condução de dois, de três, carregando um só, entendeu? O que é a intenção da cadeira de defesa pessoal, conforme regras lá do centro de ensino? Você evitar de estar espancando o cidadão, entendeu? Você não deve espancar o cidadão, você deve tentar conduzi-lo de uma maneira tranquila, mas com a sua segurança garantida. Para o instrutor, as técnicas de defesa pessoal serão usadas no dia a dia do policial militar, para garantir a segurança pessoal e também do agressor. Nós passamos assim uma área tranquila, você viu que é tranquila, estão brincando, estão fazendo ali, mas eles vão realizar isso sob tensão. Qualquer momento eles poderão realizar isso sob tensão. Aquela agonia, o cabelo está bagunçando e você tem que fazer. Então, vai ter que ser usado um dia, desde que maneira? No uso e da contenção da força, que é pegar o cidadão, na hora que o cidadão sentir a primeira dor, ali é o limite do cidadão colocar no chão, algemar e levar para a delegacia. Vai acontecer, qualquer momento pode acontecer. Numa festa, num serviço normal, eles abordarem o cidadão e precisarem fazer a utilização da força física de maneira regulada. Numa festa, num serviço normal, ele é o limite do cidadão. Numa festa, num serviço normal, ele é o limite do cidadão. Numa festa, num serviço normal, ele é o limite do cidadão. Numa festa, num serviço normal, ele é o limite do cidadão. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto